São dois registros feitos pela câmera de segurança. No primeiro, um furto acontece. No outro, um homem desolado por ter perdido o dinheiro das vendas de todo o fim de semana. Repare que um homem de vermelho passa por ele calmamente. Ele é o principal suspeito de ter cometido o crime. Eu estava parado na porta ligando para a polícia e ele passa por mim, mas eu nem tinha noção que era ele que tinha me roubado. Era tarde de domingo, aqui nessa rua tranquila do setor Cidade Jardim, em Goiânia. O proprietário do depósito de gás, ele mesmo faz as entregas. É uma empresa familiar. E aí, num domingo, ele tinha parado o carro da entrega bem aqui. Inclusive, o único veículo que ele tem. Uma picape, onde ele carrega os botijões de gás. Tinha parado aqui para fazer uma entrega. Enquanto ele estava dentro de uma dessas residências aqui, onde ele veio trazer o botijão, esse homem, o principal suspeito, teria saído de um local onde ele também reside aqui. Inclusive, ele é inquilino de uma pessoa que é proprietária aqui, que pediu o gás na hora. Ele é o principal suspeito. Inclusive, a polícia, pelas imagens, até já o identificou. E agora o procura. Ele teria saído, viu o carro aqui dando sopa, de bobeira, sozinho, entrou dentro do veículo. E aí, ele foi mexer ali. Quando ele abriu o porta-luva, tinha uma pequena bolsa. E nessa bolsa, estava o rendimento de todas as vendas de gás e água do fim de semana. A gente sabe também o valor que está o gás de cozinha, com sucessivos aumentos colocados pela Petrobras. Não é fácil também para o revendedor vender nesse momento de crise. E aí, tinha todo aquele lucro, não só o lucro, o resultado das vendas, do esforço, do trabalho dessa família de um fim de semana todo. E esse homem, digamos que deu a sorte de encontrar esse dinheiro. E ali, no momento que ele pega a bolsa, ele pratica o crime que está no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Furto consumado. O principal suspeito do furto volta para o local onde ele mora. E aí, pelo vídeo, dá para a gente ver, depois que o homem se dá conta que foi furtado, esse suspeito troca de roupa e passa por ele como se nada tivesse acontecido e vai embora. A polícia foi acionada. Os homens do giro estiveram no local, fizeram aí os levantamentos iniciais e entregaram para a polícia civil, que agora acompanha e faz a investigação. O suspeito já foi identificado. Inclusive, as roupas que ele usava no momento do crime já foram registradas como possível prova no termo de ocorrência. O microempresário, que vive um aperto danado, ficou indignado com a situação. Não consegui trabalhar, não consigo seguir minha vida. Está tudo parado. 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 Está tudo parado.